Adeus, adeus, adeus Adeus Adeus, adeus, adeus Cinco letras que choram Num soluço de dor Adeus, adeus, adeus Adeus, é como o fim de uma estrada Cortando a encruzilhada Ponto final de um romance De amor Quem parte Tem os olhos rasos d'água Sentindo a grande mágoa Por se despedir de alguém Quem fica Também fica chorando Com liso acenando Querendo partir também Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Quem parte Tem os olhos rasos d'água Sentindo a grande mágoa Por se despedir de alguém Quem fica Também fica chorando Com lenço acenando Querendo partir Adeus Amém Amém Amém